A CIDADE NO BRASIL O PORTO A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui em Lisboa no coração de Lisboa em plena rua Garrete e vamos tentar perceber se as pessoas que estão aqui se o povo lisboeta ou português sente a necessidade de um herói sim, sim mas fora em um héroe em um héroe coletivo André, meu talento, na minha casa eu faço toda a faixa. Nós precisamos de um herói. Acho que sim, acho que precisamos de um herói talvez. Precisamos de encontrar um herói em cada um de nós. O MacGyver, é que o MacGyver era um gajo como eu, um gajo normal, como eu, como tu. Por acaso dá uma gente para salvar isto, Portugal dá uma gente para um herói. O herói está dentro de todos. Sobretudo, acho que é um herói espiritual, é um herói metafísico. Físico. Não, mas não. Fomos filmes e estávamos sempre a fazer sexo e estávamos cansados e cansados. Breaking news, breaking news. É em que estamos surgindo foi em liberdade e nós estávamos lá. Ter mesmo um espírito de um líder em que as pessoas pudessem confiar verdadeiramente. Não se não fosse só blá blá blá. Não seria alguém muito robusto, seria uma pessoa com uma... Uma estrutura... Média. Magro. Mas... Deveria estar sempre com um suízo. E alguém disse, eu... Eu tenho de chorar, eu preciso de chorar. Um momento, eu preciso de chorar. Eu tenho de chorar. Olha... Determinação, confiança... Semperança... O que é sentir é a tensão. Estamos quase numa guerra civil. O Soares está aqui a dar-lhe. Está-lhe a dar. Eu tenho de sentir isto. O seu cabelo tem que ser mais para trás. Teres, pode-me fazer algo com isto? Sim. Por favor. E o... Não... O que fazemos? 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 É. Conhal. Centro de Conhal. Centro de Conhal. Perfeitamente Conhal. Ok. Ok. Ah, sabe. Que a Partida Comunista deu provas durante estes meses e quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos. Ué... não... doutor, é que não era? Um exemplo dos históricos, que são conhecidos. Não, eu não estou a sentir eu e estes heróis da revolução. Estes são heróis. Primeiro tirar-nos desta situação financeira má que nos encontramos, não é, e também levantar um bocadinho moral lá para o português, que estamos muito com a moral lá em baixo, estamos muito pessimistas relativamente ao futuro. Abre-lhe o nosso rosto. O nosso rosto fos aqui porque queria-vos contar um segredo. Quando era miúdo, ainda não tinha altura para chegar à televisão, eu tinha que abrir uma gaveta do móvel e tinha que subir para cima da gaveta para chegar aos botões. E um dia estava à espera de ver o MacGyver e subi para cima e o móvel caiu todo em cima de mim. Abre-lhe o nosso rosto Abre-lhe o nosso rosto Abre-lhe o nosso rosto